Jair Bolsonaro acusa Lula da Silva de ter liderado o governo mais corrupto da história do Brasil. Foi o primeiro debate televisivo que colocou frente a frente todos os candidatos às eleições do Brasil. Mas os momentos mais quentes foram divididos entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, que trocaram algumas acusações. O candidato à reeleição e presidente do Brasil questionou Lula da Silva sobre a corrupção na Petrobras. A corrupção houve. O presidente Lula só quer votar o poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? E para o PT, quanto pior tiver o povo, o mais pobre, melhor é para eles fazer política em cima disso. É isso que o povo tem saudade. É o país do emprego. É o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente de cabeça erguida nesse país. E esse país vai votar. Depois deste primeiro debate televisivo, hoje arranca a terceira semana de campanha eleitoral e os candidatos recomeçam a maratona de compromissos. Lula da Silva vai encontrar-se com eurodeputados em São Paulo. O assunto do encontro não foi revelado. Jair Bolsonaro começa a semana com uma entrevista para uma rádio e depois participa numa cerimónia de apresentação de cartas credenciais dos novos embaixadores. Ciro Gomes só tem um compromisso de campanha esta segunda-feira, um encontro com membros da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base em São Paulo.